E uma pesquisadora do interior de São Paulo criou um tipo de material que pode baratear, veja só, as cirurgias em todo o país. É um cimento ósseo feito com matéria-prima comum na região, que é produtora de calçados. Um projeto que pretende baratear o alto custo das cirurgias no país. A solução pode estar nas mãos desta professora de química, de uma escola técnica estadual de Franca. Com a ajuda de duas alunas, a professora desenvolveu um cimento ósseo, material utilizado para reconstituir o osso humano em casos de fraturas graves. Os materiais que foram utilizados pela equipe da professora são muito encontrados por aqui. Um deles, olha só, é serragem de couro, o que não é difícil de encontrar na terra do calçado. O outro, olha só, é escama de peixe. Os curtumes em Franca desperdiçam até 80 toneladas de serragem de couro por dia. As escamas de peixe vieram de uma cidade vizinha. A combinação do que era para ser lixo resultou em um cimento ósseo potente e barato. O cimento ósseo tradicional utilizado é o de fosfato de cálcio. Ele sai a 800 reais no mercado, o quilo. O nosso sai a 29 centavos o quilo. Um trabalho de pesquisa intenso. O processo, que hoje parece rápido, levou três anos para dar frutos. Mas eles vieram. O trio está com as malas prontas e passaporte na mão. Elas vão para Nova Iorque apresentar o trabalho em uma feira internacional. Tudo começou com a intenção de ajudar quem precisa. Um objetivo que a professora pretende manter. É baratear o processo e estar atingindo principalmente a classe, né? Aquelas classes menos favorecidas.